Nós viemos ao encontro do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Ele vai fazer um balanço das ações à frente do Ministério no ano de 2023, falar das metas para 2024 e muitos outros assuntos. Boa tarde, ministro. Obrigada por nos receber. Olha, primeiro, um prazer. Eu que agradeço aqui a você, a toda a bancada, todo o povo do Piauí. Eu vim aqui participar da abertura dos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa, com todos os parlamentares, nosso presidente, deputado Franzé Silva, e também aqui a presença do governador Rafael Fonteles, o nosso vice-governador Temístico Sampaio, que durante tanto tempo também foi parlamentar, presidente da Assembleia. E eu fiquei feliz em ver aqui o quanto o Piauí avançou no ano de 2023 e ainda de toda essa esperança para um plano ousado para o ano de 2024. Aqui, com certeza, essa integração do governo do presidente Lula, com o Estado, com os municípios, com a sociedade civil, com os empresários aí para bons resultados. Ministro, o senhor está à frente de uma pasta que é muito querida pelo presidente Lula, que está ali dentro das metas de redução da pobreza, da fome no Brasil, e com números também gigantescos. Em 2023, eu vou citar alguns dados. Bom, 21 milhões e 300 mil famílias são beneficiadas pelo Bolsa Família em todo o país, recebem em média 670 reais, além tem os valores extras, né? Para crianças, grávidas, adolescentes, e também tem um impacto bastante positivo, não só junto a essas famílias, como a economia de uma forma geral. Um estudo aí demonstra o impacto de 168 milhões de reais em circulação através do programa Bolsa Família e de outros programas. Como é que o senhor... 168 bilhões. Bilhões? 168 bilhões de reais é um impacto realmente muito significativo. Ministro, como é que o senhor avalia em linhas gerais o primeiro ano do senhor à frente do Ministério, esses números do Bolsa Família? E já olhando para esse ano, uma vez que ainda existem famílias em segurança alimentar em todo o país, como reduzir, como chegar ao nível zero nesse ponto? Olha, primeiro, é um prazer falar contigo e aqui com toda a bancada, todo o público da Antena 10. Nós trabalhamos já a partir de uma experiência que começou em 2003, e ela é um padrão, é um modelo que já alcançou 82 países do mundo. Seguiram o Brasil. E alcançamos agora, quando o presidente Lula volta, o Brasil numa situação muito difícil. O Brasil começou esse plano de segurança alimentar e nutricional. E com o sistema único da assistência social, o SUAS, uma rede extraordinária com 12 mil equipes, 12 mil unidades em todo o Brasil, CRAS, CREAS, Centro Pop, fora 34 mil unidades de acolhimento, ou seja, são ali unidades onde atende a idosos, a crianças, a adolescentes, pessoas com deficiência, ou seja, e veja, temos um sistema que a gente chama de Seguridade Contributiva, que é a Previdência, e o Brasil tem um sistema de proteção básica, proteção especial, com também uma Seguridade Não Contributiva. É aquela que a pessoa chega a uma situação da vida, precisa de proteção e o poder público atende. Então nós temos o mais conhecido, é porque é o maior programa do mundo, é o Bolsa Família. A gente atende 56 milhões de brasileiros que recebem no mínimo 142 per capita todos os meses, somando como você colocou ali. Quando a gente pega o pagamento cheio, ele chega a uma média de R$ 721 por beneficiário. Cheio é o Bolsa Família, mas esse adicional, dependendo da situação. Exatamente. E quando a gente, nós temos um modelo agora, que quando alguém começa a trabalhar, assina carteira ou tem um negócio, ele não perde o Bolsa Família, a gente mede a renda. Se a renda do trabalho, a renda daquele negócio, ele estiver abaixo de R$ 218 por pessoa da família, ele recebe o do trabalho e recebe o Bolsa Família. Se ultrapassa de R$ 218 per capita, mas se estiver abaixo de mês salário mínimo, era R$ 660,00, agora o presidente Lula deu um novo aumento do salário mínimo para R$ 1.412,00, então vai ficar R$ 706,00. Aqui ele recebe o do trabalho, mas metade do Bolsa Família. Então nós temos R$ 21,3 milhões, aproximadamente, que recebem o Bolsa Família. Desses aqui, tem cerca de R$ 3,00 milhões que já ultrapassaram essa chamada linha da pobreza e tem cerca de R$ 18,3 milhões que recebem, porque estão aqui ainda abaixo. R$ 19,7 milhões de famílias, aproximadamente 41 milhões de pessoas, estão protegidas contra a pobreza. Ou seja, quando soma, aí sim a renda de transferência, mas a renda de trabalho, elas já conseguem ter o da alimentação, ter daquilo que é básico. Então é uma rede de proteção extraordinária. Agora o presidente quer, de um lado, tirar o Brasil do mapa da fome. A gente deve ter tido uma queda muito grande, uma redução muito forte de pessoas que passavam fome. Por quê? Porque tinham cerca de 3 mil famílias lá fora, que não tinham nenhum benefício. A gente trouxe e estão agora no Bolsa Família. Aqui são cerca de 10 milhões de pessoas. Mas temos também pessoas que estavam aqui, mas como a regra era R$ 600,00. Se uma família tem 10 pessoas, ali pagava R$ 60,00 por pessoa. E a gente tem famílias que chegam a 20 pessoas. Recebe ali o auxílio Brasil, mas não sai da miséria, não sai da desnutrição. Agora não, agora a gente repassa um valor. Como eu disse, 92% já recebe mais do que R$ 218,00 per capita. É uma família de 5 pessoas. Se tiver ali duas crianças, aquela família recebe R$ 1.070,00. Então, ela tem ali as condições da alimentação, as condições de outras despesas. A meta, então, é que essas famílias recebam per capita esse valor de R$ 218,00? Um caminho é esse. A gente introduziu pela primeira vez no novo Bolsa Família, é aquele conceito que o senador Supreciso sempre defende da renda básica da cidadania, que é uma renda mínima, que é de R$ 142,00. O ideal era R$ 218,00. Mas como a gente tinha a lei do teto, enfim. Mas, por outro lado, o presidente Lula teve ali o compromisso de criar R$ 150,00, que a gente chama de renda básica da cidadania, especial para as crianças. Até seis anos, recebe R$ 142,00 mais R$ 150,00. Aquela criança recebe R$ 292,00 per capita. E, quando a gente olha ali as outras crianças, adolescentes, grávidas, a fase da amamentação, tem também mais um acréscimo de R$ 50,00. Junto com isso, a gente sabe, a pessoa recebe, vamos dizer lá, R$ 700,00 ou R$ 1.000,00 naquela família, mas aí pagou aluguel. Então, agora o Minha Casa Minha Vida prioriza para que a pessoa tenha a casa e, se é do Bolsa Família, não paga a prestação. O Minha Casa Minha Vida é um tema que interessa muito a nossa audiência. Sempre as pessoas estão questionando, perguntando como é que faz a inscrição. Eu sei que é um programa que é do Ministério das Cidades, mas usa a base de dados do Cadastro Único. Vamos tentar explicar para todo mundo como é que vai funcionar essa questão da escolha dessas famílias com base nesse Cadastro Único, se precisa ou não fazer aquela inscrição que a gente já conhecia e se já há um prazo para essas famílias começarem a serem chamadas para ocuparem o imóvel, já que, como o senhor falou, o aluguel consome uma parte significativa dessa renda dessas famílias. Olha, primeiro, é importante que faça a inscrição. A base para a Caixa Econômica, ela já tem essa nossa base. A inscrição no Cadastro Único. No Cadastro Único. Também, programa Minha Casa Minha Vida e ali você faz a inscrição. Na inscrição, o que é que eu recomendo? Se é do Bolsa Família, coloca lá que é do Bolsa Família. Se é uma pessoa que tem, aquela família tem alguém com alguma deficiência, coloca. É uma pessoa em situação de rua, é uma pessoa quilombola, indígena, porque todas essas situações são tratadas de forma preferencial. E ali, com a inscrição, agora vão abrir mais 187 mil vagas agora, depois do Carnaval, mas até 2026, o presidente Lula quer 2 milhões de novas habitações para quem não tem. Habitação no campo, habitação na cidade. É feito através do estado, do município ou de entidades e também através de empresas. E a novidade é, quem já tinha casa do Minha Casa Minha Vida, o presidente Lula baixou uma regra que foi quitada aquela casa, mas tem que comparecer para poder finalizar essa quitação. Do outro lado, quem não tinha casa e está no cadastro único, passa a ser uma prioridade do presidente. Por isso, porque a transferência da renda, quando é consumida com pagamento de aluguel, aí falta o da comida. A energia elétrica, a gente voltou o Luiz para Todos e tem a tarifa social de energia. Aí é cadastrar junto, no caso do Piauí, com a Equatorial e com base nesse cadastro, você tem um desconto de até 65% na conta de energia, se for do Bolsa Família e tem desconto se for do cadastro único. A farmácia popular, essas famílias gastam muito com medicamento. Ah, eu tenho um problema de diabetes, tenho um problema, não é, de colesterol alto, problema de coração, enfim. Ali são 40 medicamentos gratuitos na farmácia popular para o público do cadastro único e do BPC, do benefício da prestação continuada, que também é no nosso ministério. Na verdade, a gente administra 288 bilhões e temos uma interação, porque também é da Seguridade Não Contributiva, trabalhador e trabalhadora rural, cuja gestão é Ministério da Previdência e INSS. O auxílio gás também é no nosso... O programa de cisternas também, que é tão... O programa de cisterna, cisterna para consumo e cisterna para produção. Nós liberamos, eu vim aqui agora no começo do ano e liberamos para o Piauí 54 milhões de reais para o programa de cisterna. O PA, o Programa de Aquisição de Alimento, o Programa Fomento Rural, que trabalha junto com o Pronaf, agora junto com o Plano Safra. Aliás, hoje eu parabenizei a secretária Regiane Tavares, que estava numa entrega lá de equipamentos de tecnologia de trator, para melhorar a produtividade no campo. Já ainda em uma emenda da também Charadella, deputada Regiane Dias, quando foi deputada, agora conselheira do Tribunal de Contas. E parabenizei, porque a gente cresceu em 80% o número de famílias assistidas com o Pronaf, para que a gente tenha aí uma grande produção. Hoje o governador estava muito otimista em relação ao desenvolvimento no campo e essa integração, governo do Estado, municípios, governo federal, as entidades, toda a assistência técnica que a gente tem parceria com o Instituto Federal, com a Universidade, com a Embrapa, o INCRA, a CONAB, ou seja, para quê? Para alcançar um resultado ainda melhor. O INTERP, recebi o presidente do INTERP, estamos trabalhando as comunidades quilombolas, indígenas, ou seja, para quê? Para chegar a verdadeiramente quem mais precisa. É isso o compromisso do presidente Lula. Falar um pouco mais sobre o Piauí. Piauí, no ano passado, recebeu um valor considerável de transferências do governo federal, 30, mais de 30 bilhões, metade disso de transferência para programas sociais, mas também teve muitas transferências diretas para estados e municípios. Como é que o senhor observa esse olhar do governo federal para o estado do Piauí? Pois é, primeiro, quando volta o presidente Lula, o que que volta junto? Vários programas, já são 46 programas de grande impacto. O programa de aceleração do crescimento, eu vou estar de volta aqui na quinta-feira, para com a Caixa Econômica Federal, integrado com vários ministérios, mais o governador Rafael, a bancada federal, estadual, os municípios, a gente lançar um plano de investimento para o Piauí. Estamos falando de 1,9 bilhões só nessa parte de obras, investimentos em hospitais, na parte de água, estradas, calçamento, escolas, creches, ou seja, investimentos mais direto. Eu visitei agora a obra ali do elevado da João XXIII, ali com a Higino Cunha, na saída, já foi entregue aquela da Atlantic City, entregue ali para Demerval Lourbão, a duplicação. Agora, a gente também já conseguiu com a bancada federal, com o presidente Lula, mais 180 milhões para fazer essa duplicação até altos, e assim a recuperação pelo DENIT, lá com o Ribama Bastas, a equipe, o Ministério dos Transportes, o ministro Renan Filho, para várias regiões. Mas veja, tem transferências que são feitas para o poder público, o presidente Lula transfere para estados, municípios, ali, dinheiro para a saúde, dinheiro para o social, dinheiro para a educação, fora a parte de fundo de participação, enfim. Mas tem outros que são para o povo, diretamente. Então, só o nosso ministério já colocou, o ano passado, 5,6 bilhões, esse ano vai chegar a 5,7 bilhões a mais, direto que chega para a população. É o Bolsa Família, é o BPC, o benefício da prestação continuada, é o auxílio gás para a compra do gás, são recursos do programa de aquisição de alimentos, de cisterna, ou seja, aqui é um volume que circula na economia pelas mãos dos mais pobres, e isso também ajuda a impactar na economia. Eu vi aqui a comemoração do nosso governador, e ela é fundamental, o emprego, ou seja, 25 mil pessoas que passaram pelo emprego, 5 mil empreendedores, ali, a ter renda, ter renda. Isso aqui é um fator econômico extraordinário, e é algo que a gente vai caminhar. Quando a gente olha o saldo positivo de emprego, incluindo o Piauí, 71% é público do Bolsa Família, 90% é do público do Cadastro Único. Então, ou seja, chega a oportunidade, e está chegando para quem mais precisa. Ministro, vamos falar um pouco sobre a reunião do G20 que o Brasil vai sediar. Teresina foi uma das 13 cidades escolhidas para sediar reuniões temáticas. Acontece em maio. O senhor vai coordenar aqui de Teresina. Já temos uma data? Sim. Primeiro, eu recebi lá o doutor Pessoa, o prefeito. Fizemos uma apresentação também para a equipe que vai coordenar aqui no Estado com o governador Rafael Fonteles, o secretário do Planejamento, o Austin Bofim, o Marcelo Noleto, vários da equipe que vão coordenar. E ali, com a nossa equipe, juntamente com o Ministério de Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, o ministro Fernando Haddad, claro, nosso coordenador geral, é o presidente Lula, que é, nesse instante, o presidente do G20. É o grupo dos países mais ricos do mundo. Aí está Estados Unidos, países da Europa, China, Índia, Japão, Alemanha. Ou seja, e esses países, eles, no passado, tratavam de economia, de finanças, enfim. E o presidente Lula disse, olha, para resolver o problema da fome, a gente precisa retomar a meta 1 e 2 dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A meta 1 é a que trata da erradicação da pobreza. A meta 2 é a que trata do chamado fome zero. Ou seja, como é que o mundo, até 2030, adota medidas para tirar todas as pessoas do mapa da fome. O Brasil já tinha feito. Em 2014, saiu do mapa da fome. Infelizmente, ali, em 2019, para cá, desmantelou tudo. E o resultado, aumentou a pobreza, aumentou a fome. E agora a gente vai novamente retomar. E agora o presidente Lula quer uma medida mais ousada. Ele disse, olha, eu vou cuidar do Brasil. São 33 milhões de pessoas que o Brasil encontrou em janeiro de 2023 na fome. E agora a gente quer reduzir o mais próximo possível de zero. Mas também reduzir a pobreza. Mas e o mundo? Quantos porcento, quantas pessoas vão tirar da fome e da pobreza em cada país? Então, ele diz, e que tal se a gente fizer uma aliança global contra a fome e a pobreza? E ele diz, países ricos. O problema da fome e da pobreza não é um problema só dos mais pobres. É um problema também dos mais ricos. Veja que agora empresários de 250, 250 empresários mais ricos do mundo estão dizendo, eu quero ser taxado porque a concentração de riqueza, a desigualdade é também prejudicial aos mais pobres. E é fato. Já foi dito lá atrás que quando uma parte da população não dorme porque passa fome, a outra parte da população também não dorme com medo dessa parte que passa fome. Então, ricos e pobres, pessoas e países precisam dar as mãos para que a gente tenha essa condição. E aqui é um programa que vale para todo o planeta. Não apenas para os 20 mais ricos. O presidente Lilloy, uma aliança que a gente possa congregar todas as áreas. E nós vamos ter essa pactuação em 13 regiões do Brasil e Teresina vai ser um palco muito importante. Por quê? Em Teresina, de 22 a 24 de maio deste ano, nós vamos receber aqui mais de 150 autoridades do mundo. Eu estou falando de representantes de países, da FAO, é inédito, nunca aconteceu. E aqui é onde a gente vai ter as bases para essa aliança global do mundo, que depois vai ter um evento em julho no Rio de Janeiro e depois os chefes de Estado, os presidentes de países, primeiros ministros, virão ao Brasil em novembro deste ano para a cúpula do G20 com os países convidados, onde ali a gente espera seja aprovado, seja celebrado a aliança global contra a fome. Então, é algo que a gente precisa, vamos ter no período anterior uma agenda preparatória com academia, com lideranças sociais, vamos ter uma reunião da Caizan com a presença de representantes de 24 ministérios, para você ter uma ideia, 24 ministérios do governo do presidente Lula na semana anterior e ali, 22 a 24, esse encontro com a representação do G20 e de outros países convidados e vários organismos internacionais, a FAO, Unicef, OMS, vamos ter aqui Banco Mundial, ou seja, um conjunto importante. Então, Piauí dentro aqui, mais uma vez, da tela e também porque a escolha levou em conta, o Piauí é dentro do Brasil, um local que entrou no século XXI com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, 0,4, muito baixo e agora 0,748, ou seja, autodesenvolvimento, se aproximando já de muito autodesenvolvimento. Então, é algo que o mundo chamou a atenção, queremos ter a oportunidade de conhecer. Agora, no finalzinho da nossa entrevista, ministro, gostaria de conversar um pouco com o senhor sobre política, política local também. Eu pensei que você já, já estou na Assembleia, já não quero mais nem tratar que a Assembleia já resolveu tudo. Alguns pontos importantes, ano de eleição, ano de eleição municipal, Partido dos Trabalhadores, o senhor líder do partido também aqui em nível estadual, como é que o senhor está observando todo esse movimento, principalmente Teresina, né? Chega, a gente está observando uma união do PT com outros partidos, algumas lideranças que historicamente estavam do outro lado, agora caminham junto com o Partido dos Trabalhadores. O senhor observa que o PT pode ter um bom desempenho aqui na capital, dado que nas últimas eleições não aconteceu, inclusive quando o senhor foi candidato? Sim, nós temos um momento que é um momento ainda dos partidos, nós temos um conjunto de partidos com os quais fomos eleitos em 2022, a minha eleição, a eleição do governador Rafael com o vice-demista do Clis Filho, a eleição do presidente Lula com o vice-presidente geral do Alckmin, a nossa bancada estadual com 24 parlamentares e agora ampliando com oito deputados federais, agora também ampliando. e veja, nesse processo nós temos um primeiro momento agora, até o mês de março, é quando se tem a tomada de decisões. Quem está no setor público tem que se afastar, está certo? Está no executivo, tem que se afastar para a candidatura. Depois vem aí um calendário até as convenções. Então, o governador Rafael é o grande coordenador do Estado, eu tenho buscado aqui também participar, tenho um colegiado de presidentes de partidos integrados com parlamentares estaduais, parlamentares federais e com os líderes em cada município. O que é que eu vejo? Vejo com muito otimismo. Quando a gente fez agora, nesse começo de ano, um primeiro balanço, então tem uma condição de toda essa base fazer a ampla maioria de prefeitos, prefeitas em todo o Estado. E esse debate, esse diálogo também com onde é que um lança prefeito, onde é que lança vice, também vereadores, vereadoras, a gente também quer um crescimento nesta área. Eu estou também num grupo de trabalho acompanhando o país também e as principais cidades Terezina, Picos, Floriano, Piripiri, Parnaíba, Campo Maior, ou seja, as cidades polos, todas elas, a gente olha de forma muito especial. Claro, por menor que seja o município, ele é muito, muito importante para o Piauí e para esse nosso time. Então, eu digo a você que é o diálogo. Agora, tem aí dois candidatos às vezes do nosso lado e ali tem uma candidatura da oposição, a gente faz aqui um esforço para unificar. Tem lugar que às vezes o grupo se dividiu, sai dois candidatos do mesmo time, nós vamos ter que trabalhar de forma correta com cada um. E sobre 2026, parece que está longe, mas não está. A gente observa já um remodelamento e eu quero saber em nível federal, o presidente Lula concorre à reeleição ou o que ele tem dito a respeito disso? Olha, o presidente Lula tem nos determinado e eu tenho dito a mesma coisa aqui no Piauí, é uma tarefa, uma missão de cada vez. Esse ano, a governança, nós somos governo no Brasil, no Piauí e queremos tirar o máximo proveito em favor do nosso povo. É na saúde, é na educação, é na atração de investimentos, está correto o governador Rafael em ir para linhas novas, essa área das tecnologias, do hidrogênio verde, agora tem a nova industrialização brasileira e o Piauí que está bem embalado neste compromisso, ter essa harmonia entre os três poderes, com os líderes, por isso o diálogo com, muitas vezes estranho, mas com os vários líderes do Piauí inteiro, a presença também aqui do setor empresarial, dos trabalhadores, o que eu lhe digo é que a gente quer tratar do ponto de vista político em 24, de 2024. 2024 é um importante alicerce e eu acho sim o Partido dos Trabalhadores deve crescer, nós temos hoje, encabeçamos 50 municípios em que tem prefeitos, prefeitas que fazem um ótimo trabalho, há uma perspectiva de crescimento para 60, 70 novos municípios, alcançando, desculpe, esse patamar com cerca de 15, 20 novos municípios, os outros partidos também, o MDB, o PSD, PV, PCdoB, os vários outros partidos também, Solidariedade, todos aqui que são da base, também com boa perspectiva de crescimento para bons resultados. Lá na frente, em 2026, é que a gente vai ter a tomada de decisão, é claro, o presidente Lula é o maior líder, eu diria, não só do Brasil, hoje, um dos maiores líderes do planeta, com tudo que ele passou, ultrapassou, venceu, e sempre esse compromisso com um país moderno, com um país que possa apoiar a classe média, possa ter ali um apoio com os empresários, um elo com investimentos internacionais, mas ele sempre lembrando a sua própria história de vida, esse compromisso com os mais pobres, com os que mais precisam, e é assim que eu acho que lá na frente é sem nenhuma dúvida a melhor alternativa que a gente tem, mas será uma decisão também dele, depois de tudo que ele passou, tudo que ele já fez, ninguém pode obrigá-lo a nada, é uma decisão própria dele, e vamos tratar disso somente lá em 2026. Tem uma perspectiva de vinda do presidente Lula no primeiro semestre? Sim, eu tive com o governador Rafael, também no diálogo com a bancada, e tem uma perspectiva de agendas. A gente tem vários temas importantes, tem várias obras para serem entregues ou no norte, ou no centro, ou no sul, ele que escolhe aqui, organizando com o governador Rafael, e eu acredito que ali entre março e maio a gente vai ter essa nova agenda para o estado do Piauí. Esse ano passado, ele tinha que fazer essa reconstrução de laços com o mundo, ele fez várias agendas internacionais, e agora ele quer realmente viajar mais. Já viajou cinco estados, agora de janeiro para cá, então ele está com todo fogo, está certo? Todo animado, ele tem um carinho, um amor todo especial pelo Piauí, foi aqui que ele teve a maior votação do Brasil, e aqui também que muitas coisas estão acontecendo. Ele agora recebeu o governador Rafael explicando sobre o hidrogênio verde, colocando para ele a importância desse plano que ele quer de integração de hidrovia do Parnaíba com ferrovia, com o porto de Luiz Correia, a retomada da obra da ferrovia transnordestina, a retomada de investimentos no setor de energias limpas, ou seja, aqui nós somos hoje uma experiência prática de algo que o presidente Lula quer lançar para o Brasil, que é o uso da tecnologia para a saúde, em exames, em consultas, especialmente, o chamado mais especialidades, ou seja, é um momento bom, eu digo a você, não é para sobreviver, tem problemas? nós temos, mas é um ano que abre com muita esperança e também uma grande responsabilidade, eu quero estar lá na condição de senador eleito, mas agora na missão de ministro de desenvolvimento e assistência social, tirar todo o proveito, não para mim, mas tirar todo o proveito para o nosso povo, não se trata de proveito para partido, para um bloco de partidos, para o nosso povo, como é que a gente pode ano a ano ir melhorando, a gente fechou o ano com 75% das rodovias em boa qualidade, e que tal se agora a gente avançar para 80, para 90, para 100, então eu cito esse exemplo para dizer que é uma caminhada, a cada ano um novo passo para a gente cada vez ter mais orgulho do nosso Piauí. Um grande ano para o senhor de muito trabalho, volte sempre aqui na nossa bancada Piauí, obrigada. Obrigado e obrigado para o time da bancada, logo logo eu vou fazer uma visita e vamos fazer aí essa agenda de debate junto com todos. Obrigada, ministro. É muito competente, viu? Parabéns.